Fala, rotineiros! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Eu me chamo Carlos e esse vídeo de hoje é mais um Rotineiro News. Então roda a vinheta! O Vidente Carlinhos lançou um vídeo no seu canal fazendo uma previsão terrível para todos os brasileiros. Vamos assistir ao vídeo. Brasil, olá minha amiga, você aí de Espírito Santo. Eu tenho acompanhado a situação de vocês capixaba. Eu sei que é muito difícil, tenho orado para vocês, tenho orado pelos policiais. Eu tenho orado pelas pessoas que estão, pelas famílias das pessoas que estão morrendo por aí. Eu sei que está sendo muito difícil para vocês aí no Espírito Santo. Mas quero lembrar para vocês que do jeito que está aí vai ficar no Brasil, gente. Isso aí é só um começo, você está entendendo? Infelizmente é desse jeito. Polícia ganha pouco, não pode cobrar, não pode reivindicar. Polícia não pode fazer nada. Polícia só pode tomar tiro de bandido em todo lugar que ele vai. Infelizmente é o que está acontecendo hoje. Polícia anda usando espingarda de matar rolinha. Você está entendendo? Infelizmente é o que está acontecendo hoje. Então o que está acontecendo? Eles não podem reivindicar. Fazer nenhuma situação. A família não pode cobrar, não pode fazer nada. Porque se eles cobrarem ainda pode ser preso. Por exemplo, os aí da cidade de vocês aí, do Espírito Santo. Vocês têm uma ideia, gente? Vocês têm uma ideia? Esse pessoal aí, a maioria desses policiais é capaz de ser preso ainda. Você está entendendo? A gente sabe que vocês estão correndo dificuldade. Você que é lojista, você que é comerciante, você que mora na cidade do Espírito Santo. Claro, viver numa cidade sem lei. O governador sequer está fazendo alguma coisa de benefício para poder tentar ajudar. Então está na hora de começar a conversar. Já já começam os professores a ir para a rua. Já já começam os correios. Já já falar em correio. Bom, depois eu vou falar do correio. Então, gente, eu quero falar para vocês aí do Espírito Santo. Isso é só um começo. Isso assim vai estar em São Paulo. Assim vai estar no Rio de Janeiro, assim vai estar em Minas Gerais, assim vai estar em Brasília. Porque o pessoal que está lá em cima, eles estão preocupados com o bolso deles. Eles não estão preocupados com vocês aí que estão tomando tiro para a cara fora. Não estão preocupados com os professores. Não estão preocupados com os médicos que estão passando necessidade. Eles não estão preocupados com a polícia que está sofrendo. Você está entendendo? A polícia tem que encarar todo mundo, mas não pode reivindicar, pedir um salário melhor. Eles não podem. Você está entendendo? Eu quero lamentar todas as pessoas, as mamães, as senhoras que perderam seus filhos, a você aí, policial, senhoras, mulheres de policiais que estão sofrendo. Lamento muito, mas isso aí é só um começo. A polícia, infelizmente, vai sofrer muito de agora para frente. Está vindo um monte de gente para a rua para poder fazer esse tipo de coisa. E aí, vocês acham que ele pode estar certo dessa vez? Bom, galera, deixa a opinião de vocês sobre esse vídeo nos comentários. Eu vou estar lendo todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar deixando o seu like. Se inscreva no canal caso vocês ainda não forem inscritos e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Twitter, Facebook, Instagram, segue lá. Desse outro lado vai estar aparecendo o padrinho do canal, caso você queira apadrinhar o canal. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!